Três garotas curiosas investigavam o caso. Mano, como será que uma simples roupa causou tudo isso? Pois é, não é bem lógica, Bruna. Bom, não podemos fazer nada. Claro que podemos. Ou então o que vamos fazer? Você já viu aquele seriado de detetives? Nossa, será que podemos desigualar as grandes estrelas de Hollywood, Helena? Ah, é bem pior. Ah, é bem pior.